Fala pessoal, PG aqui para vocês, mais um vídeo aqui para o canal Espaço Pesca, passando para avisar que a promoção queima de estoque da loja Espaço Pesca prorrogou até o dia 10. Um monte de gente, pelo menos 8 pessoas entraram em contato comigo e pediram para prorrogar porque o pessoal recebe aí no quinto dia útil do mês. Então nós prorrogamos, a promoção agora ficou válida até o dia 10 desse mês de julho. Use o cupom de desconto código PG e obtenha aí 5% de desconto na compra de varas, carretilhas e molinetes. Um abraço pessoal, valeu! Então vamos lá pessoal, como é que faz para você usar aí o cupom de desconto código PG? É bem simples, você vai lá no www.espaçopesca.com.br Loja que eu faço com muito carinho de pescador para pescador E você vai fazer sua compra normal, tá? Vamos escolher aqui uma isca artificial e uma vara só para dar como exemplo, né? Vamos pegar aqui então, ó... Vamos pegar um na camarão aqui, ó... Vamos pegar um na camarão só para ter uma ideia Vou colocar aqui comprar, você pode escolher a quantidade também, né? Vou mostrar para vocês aqui, ó... Iscas artificiais, eu coloquei no carrinho, tá vendo? Automaticamente toda compra que eu faço eu vou para o carrinho Depois eu posso continuar comprando Vamos pegar aqui um plug de meia água Escolher aqui um plug só para você ter uma ideia Vamos pegar aqui uma Cruel, ó... Cruel, vai ter todas as cores Aí eu vou querer uma dessa cor aqui Mais uma dessa e uma dessa Eu vou colocar comprar Quando eu coloco comprar, aperto o botão comprar Automaticamente ele vai para o carrinho, né? Aqui está um CEP fictício Aqui, ó... Já escolhi a transportadora já de log De 5 a 6 dias úteis Vamos pegar uma vara aqui agora Vamos pegar uma vara aqui, só para a gente completar o carrinho Para vocês terem uma ideia como é bem simples, bem simples mesmo, tá? Vamos pegar aqui uma vara Vamos pegar a Angler Que é a vara que chegou material novo da Angler Lançamento aí, 8 libras Que eu acho muito, muito bacana Coloquei lá no carrinho Para você ter um Coloquei comprar, vamos lá Aí você vai colocar aqui o teu CEP, né? Eu coloquei já esse CEP aqui Coloco atualizar Ele vai me dar aqui o... Digamos que você tem outro CEP Ele vai me dar o transportador Eu escolho aqui, ó... De 6 a 7 dias e tal Qual que eu quero Apareceu essas duas opções de transporte Porque tem vara Vara é transportadora, né? Nunca vai pelo correio Se eu tirar a vara, tem a opção também dos correios Então está dando aqui uma compra de... R$ 327,50 Aqui, R$ 327,50 Com o CEP Aí tem aqui o frete A soma total está 3,45,64 Aí tem aqui embaixo Cupom de desconto Eu coloco aqui, ó... PG Aplicar cupom Automaticamente Sobre a sua compra aqui, ó... Vem aqui os 10% de desconto, tá, pessoal? Sua compra cai bastante Com esse valor aqui que deu Eu posso finalizar a compra Escolher pagar aí com cartão de crédito Parcelar isso em quatro vezes E se eu for pagar à vista, no boleto, no Pix Ou na transferência bancária Eu ainda tenho aí mais 5% de desconto, tá? Automaticamente Então, é bem simples Você coloca aqui no espaço Cupom de desconto Você coloca PG Automaticamente você tem aí Os 5% de desconto Para isso, você tem que montar o seu carrinho Antes de escolher os seus produtos Calcular o seu CEP E aí depois, sim, você coloca aqui O cupom de desconto, tá, pessoal? É bem simples Aproveita a promoção sensacional 10% de desconto De aniversário aqui da loja Espaço Pesca Tá bom, pessoal? Um abraço Gostou, né, pessoal? É bem simples Bem facinho Não tem segredo Aproveita Super promoção Usando o cupom de desconto PG Lá no site www.espaçopesca.com.br O site, pessoal O link do site Tá aqui na descrição do vídeo E vou deixar também afixado No primeiro dos comentários Aproveita Um abraço Valeu! Do dia Tchau Tchau